Alô! Oi! Oi! Tudo bom? Tudo, mais ou menos. Mais ou menos, né? Quem é? É a Bia. Bia, de onde você fala, quantos anos você tem? Eu tenho 31, falo de São Paulo. O que é que está a menos, Bia? Ah, há uns 3 anos atrás eu conheci um cara e ele queria ficar comigo, só que tem um problema. Ele é de uma religião que não pode transar. Nunca? Depois de casar, só. Aí o que acontece? Eu falei pra ele, eu não vou ficar com você porque eu não vou ficar só beijando. Eu quero dar, né? Então, aí o que acontece? A gente acabou ficando há um tempinho atrás. E rolou aquilo, sabe? Pega aqui... Um tesão, rolou uma mão boba louca. Isso, mão, dedo, tudo. Mas pinto que é bom nada. Na hora, nada. Nada. E é bom, a pegada é boa, sabe? O beijo é bom. Entendi, o garoto não tem experiência, mas vem prometendo uma performance interessante. Então, eu tô curiosa pra saber o que que tem por trás. Quero descabaçá-lo. E eu quero porque... O que que tem por trás? Você tá curiosa pra saber o que tem por trás também? Não, porque a mão, sabe? O beijo... Mas atrás dele você vai deixar intacto. Por favor. Então, eu queria saber o que que eu faço. Não enfia o dedo no dedo, por favor. Não, eu não vou enfiar. E o que que eu faço? Eu continuo tentando... Quantos anos ele tem? Ele tem 35. Eu vou rir. Eu não vou aguentar. Desculpa, Bia, mas você omitiu um detalhe que é um detalhe. Como assim? Então, é complicado. Não, complicadíssimo, amiga. Complicado. Ele tem 35, você tem 31 e ele nunca trepou na vida? Não, já, já. Só que... Peraí, ele se converteu depois? Depois. Ah, Bia. Ô, Bia. Ah? Não tô gostando dessa história, Bia. Ah. Ô, Bia. Ô, Bia. O que que você me disse? Como é que você vai... Não, você também não tá gostando. Não fala assim, eu não tô te sentenciando a nada, mas... Bia, convenhamos. Por que, Katsu, que esse ser humano não trepa com você? Que a religião dele não permite, mas antes permite. Eu já fiz de tudo, sabe? Eu já fiz de tudo. Eu já me jogo pra cima, jogo na parede. Quanto tempo isso, Bia, que você tá jogando pra cima dele? Ai, faz uns três meses, vai. Uns três meses? É que eu tenho medo que esse ser humano seja um santinho do pau-loco. É isso. Né? É isso mesmo. E aí, você vai casar, não vai casar? Não, eu só queria saber como que é, né, finalmente. É, Bia, mas, pô, parece que só você tá fazendo tanta questão assim. Vocês tão namorando? Não. Ah, entendi. A religião dele permite ele ter relacionamento sem compromisso. Permite. Entendi. Bia, vai rezar em outra paróquia, minha filha. Não, mas eu rezo em outra paróquia também. Ah, Bia, Bia, Bia. Ah, Bia, então deixa pra lá. Vai levando aí. A hora que rolar, se rolar, você confere. Se não, né? Se rolar, eu te ligo pra contar. É, mas, por favor, liga. Reza um credo e vamos lá. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Pê. Vou ter ainda, tá? Mas se dispõe, obrigada, amor. Boa sorte aí, viu? Obrigada, beijo. Beijo. Tchau. Essa mulherada de boba não tem mais nada. E eu, é, vê se garante. Não, tô... Não, tô... Não, tô...